Você está offline. Por que será? Olá, eu sou o Miguel da Amadora. Estive aqui a fazer uma lista das cobras mais perigosas do mundo. Fiquem então com o Top 5 de cobras perigosas. Número 5 No 5º lugar temos a Mamba Preta. Esta cobra é de África. Consegue atingir 2 metros e meio e tem sensivelmente 7 vítimas por ano. Número 4 No 4º lugar temos a Creita Azul. Esta serpente vive no sudeste asiático. Consegue atingir 1 metro de comprimento e tem sensivelmente 10 vítimas por ano. Número 3 Em 3º lugar temos a Cobra Castanha. Esta cobra vive na Austrália. Consegue atingir 1 metro e meio e morde sensivelmente 24 pessoas por ano. Número 2 Em 2º lugar temos a Taipan do interior. Esta cobra também é australiana. Apesar de ser pouco vista, consegue atingir 2 metros de comprimento e tem sensivelmente 4 casos de mordidelas anuais. Número 3 Número 1 Em 1º lugar temos a Cobra do Mantorras. Esta cobra é angolana. Consegue atingir 20 centímetros e o número de vítimas depende da sensualidade e da altura. Como é que é a sua Jogando das Bistas? Nossa, Mantorra, você já está tudo preparado. Sejam bem vindos ao terceiro episódio de Mantorra. E se dá-me o que isso gosta mesmo de Catota. Catota. Ora bem, nós comemos aquela badalhoca no último episódio, cada episódio eu vou tentar papar mais uma badalhoca portanto, o Mantorras está-se a lavar porque deve estar cheio de fluidos Quem é aquela? Estas têm as duas pegas para o bobó Lava bem essa merda, Mantorras que é para, já sabes Vamos então tentar vou fazer aqui uns cortezinhos, já sabem nas partes menos interessantes para que isto não fique muito aborrecido e vamos tentar então comer mais uma badalhoca Mantorra! Ora bem, escolhi aqui um bate-papo com qual destas é que eu quero comer Esta já foi Esta tem esta tem cara de porca por acaso tem, um bocado Vamos tentar comer a velha mesmo preta Este Mantorra vai provar essa gruta escura também Ei tal, velhinha, se não quer vir cá a casa vamos fazer cena Vamos viajar com a avózinha Onde é que a avózinha gosta de ir para nós vamos à boate com a velha? Ah foda-se, escolhi museu sem querer Mantorra! Se você conseguir comer... Ela está toda atrapalhada já das ancas, mano! Ou a ser para conquistar uma velha tem que ir, sei lá Ofrecer rosa Alegrar o dia Elogiar Foda-se que a puta da velha é mais difícil que o caralho Se calhar não gosta de preto Se calhar a dama só gosta de pula Só gosta de choriço branco Perguntar se é solteira Tor viva já é uma sorte, quanto mais solteira Viviana é solteira, pois quem é que pega nesta merda? Mantorra, você pensa bem no que vai fazer Fazer umas piadas e tal Ora bem, eu vou perguntar O paquerá, né? Ele já está a cair no encanto, Mantorra Ela já está a cair no encanto Mantorra, você tem noção que vai comer catota toda cheia de ruga, não é? O Mantorras vai confessar a sua atração Dama, você muito bonita mesmo Eu digo-te, eu punho esse sorriso todo lá dentro Vamos segurar a mão da velha Fala-lhe sobre o Goxa, que ela fica toda contente É lá Basicamente Mantorra, você tem certeza que quer comer essa dama velha? Mantorra, fazer uma piada sobre macacos talvez não seja a melhor forma Não sei Mantorra vai tentar beijar a velhota Mantorra Você vai tentar Será que vai conseguir Esse cabelo grisalho vai todo mesmo Ai, que nojo Quer dizer, que bonito que é o amor Convidar para encontro Mantorra, você não pode fazer um xixi gostoso agora, Mantorra Por amor de Deus Deixaste a velha cá fora Mantorras, onde é que tu... Oh Mantorra, você mija sentado É porque o mambo é muito grande para fazer de pé Antes que a velha se vá embora Oh oh, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá a velha Onde é que tá a velha Está aqui Eu quero é levá-la para encontro Vamos Mantorra, você consegue É uma velha caralho O que as pessoas vão falar da idade e de diferença Não interessa O amor é bonito E a catota dessa dama Vai ser... Estou derrugada, Mantorras Eu vou falar no encontro Para a minha casa Biscis, agora lembrem-me de uma coisa E se Mantorra Der com tanta força nepreta Que lhe parte um osso Que ela já deve ter idade para partir ossos facilmente Bom, não interessa Mantorra, você nem precisa de entrar Você pode bater coro cá fora mesmo É caralho, Mantorra Você como é que consegue beijar essa merda? Ah, essa dama Será que não dá para levá-la para a cama devido à idade? Oh oh, oba oba Mantorra, se você conseguir tirar essa cantada logo de primeira Você já voltou aos dias em que você conseguia tudo Ei dama Você quer levar com mambo nessa gruta rugosa? Ela nem anda direito, Mantorras Mantorras, tu tem cuidado Faz devagar, senão partes a velha toda Ai, que nem Vai, Mantorra Grande Pedro Mantorra Que comeu a velha toda Nem foi preciso muita coisa, pessoal Este episódio foi muito curtinho Porque pronto, não é? A velha queria choriço há algum tempo, não é? Aqui já debia estar tudo cedo desde aranha Mas o que interessa é que é uma pachacha E o Mantorra já está dormecido Olha ela toda contente Nem sei como é que ela consegue se levantar O Mantorra cagou nela mesmo Acabou o serviço, começou a dormir Deixa cá ver se a gente consegue aqui ver bem o buraco Não, não Ficou ainda Ainda dá para usar Lá vai ela Para não sei aonde Toda partida Olha para aquilo Parece um pato a andar, mano Deve estar toda assada Grande Pedro Mantorra Ela agora está A recuperar a energia Estás a ver leitinho Não te chegou o do Mantorras Agora Vamos acordar e mandá-la com o caralho Que é o costume Para acabarmos então este episódio Que é muito curtinho Normalmente costumo mandá-la embora No dia a seguir Mas como este episódio foi muito curto Nós vamos já mandá-la Ora bem Mais escolhas Maldosa Ser frio Maldosa Insultar Pedir para ser namorada Foda-se Ainda morre para aí no dia a seguir És parvo ou quê? Maldosa Gritar com Você É uma velha Eu só quis me ter Nabo dentro de catota Você agora pode ir com o caralho Que foda mesmo Baja Espera Nós ofendemos-la Vamos tentar comê-la outra vez Só para ver se dá Você quer levar com o mambo outra vez? Ela não quis levar com o mambo Vamos tentar Desculpar-se na cama Caralho Grande Mantorra Vai pedir desculpa Ela está toda partida Olha para ela andar E já vou ter outra vez A catota toda usada Mantorra pensa bem no que está a fazer Mantorra Ai Mantorra Este damo tem muita stamina Dá para dar e vender Memo Pronto É assim que se pede desculpa pessoal Mantorra é sempre a ensinar Como é que se pede desculpa? Ai canojo Manda com o caralho Não acorda Mantorra Mantorra acorda Você vai criticar a técnica dela Diz que Você nem mexe na cama Memo Você não sabe Fazer nada Ignorar Você é uma merda na cama Ser frio Ai ela está mesmo na merda já Criticar técnica Mandá-la embora Não dá? Em princípio Essa dama Vem então embora Não dá para mandar embora Ai ela está toda Fodida comigo Oh coitadinha da dama Vai embora Toda fodida Literalmente Estás a rasca para enmojar Mas não vais enmojar aqui Vai te foder Vá Opa Embora Com o caralho E pronto Mais uma dama Toda partida Agora nós vamos dormir Memo Cagar em todo o problema Que amanhã é dia novo E tentar comer mais dama Bueno Mantorra Espero tenham curtido Para continuar a dar esse vídeo É que não E não façam o que o Mantorra as faz Porque as damas têm coração E depois Se as magoarem Quem é que vos faz antes? Fua Pau